A presidência dos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a proceder à entrega dos votos de congratulações com os policiais militares que atuaram na apreensão de cerca de 500 quilos de maconha e na prisão de sete pessoas no distrito de Santa Luzia, município de Caratinga. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições de expensão e apreciação do plenário, sobre a mesma requerimento 1.629 e 1.270, de autoria do deputado Coronel Henrique, em votação, requerimento, senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados, e requerimento 1.291 e 1.292, de autoria do deputado Duarte Beixi, em votação, os requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião, que compreende o recebimento e a votação de requerimento. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva, presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para a designação de um delegado e um investigador para a comarca de Cachoeira de Minas, tendo em vista que o delegado que atende a comarca presta atendimento uma vez por semana, e há somente o investigador para responder por toda a demanda da região, o que prejudica a resolução das questões de competência da Polícia Civil e traz ainda mais insegurança à população. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providência para a designação de um delegado e dois investigadores para a comarca de Cambuí, tendo em vista que a resolução das questões de competência da Polícia Civil tem sido prejudicada. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja encaminhada a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a designação de um delegado e o aumento do efetivo para a comarca de Itaiandu, tendo em vista que a população, de forma geral, fica prejudicada por ocorrências diversas, se ressente a falta de uma autoridade que possa, de pronto, resolver as questões de competência da Polícia Civil. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Sobre a mesa, requerimentos do deputado Dalmo Ribeiro Silva, pedido de providência para a designação de um delegado para a comarca de Eloy Mendes, tendo em vista que a população, de forma geral, está prejudicada por ocorrências diversas, se sente da falta de uma autoridade que possa, de pronto, resolver as questões atinentes à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Os senhores deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, pedido de providência para a designação de um delegado para a comarca de Santo Antônio do Amparo, tendo em vista que a população está prejudicada por ocorrências diversas, se ressente da falta de uma autoridade da Polícia Civil para resolver as questões atinentes à Polícia Civil de Minas Gerais. Em votação, requerimentos. Os deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Sobre a mesa, requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, pedido de providência para a designação de dois delegados para a comarca de Santa Rita e Sapucaí, tendo em vista que a população, de forma geral, prejudicada por ocorrências diversas, se ressente da falta de uma autoridade da Polícia Civil para resolver as questões de competência da Polícia Civil naquela comarca. Em votação, requerimentos. Os deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. O último requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, seja encaminhado à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, pedido de providência para a designação, de um delegado para a comarca de Ouro Fino, tendo em vista que a resolução das questões de competência da Polícia Civil tem sido prejudicada em razão do pouco número de servidores, que traz ainda mais insegurança. Em votação, requerimentos. Os deputados com aprova, permanecemos com 50 aprovados. Passa a primeira parte, a terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Essa audiência tem por finalidade proceder à entrega dos votos e congratulações com os policiais militares que atuaram na ocorrência em 25 de abril de 2019, em que a equipe de inteligência, após ter recebido informações sobre a entrega de entorpecentes no município de Caratinga, realizou um bloqueio na estrada de acesso ao Distrito de Santa Luzia, que resultou na apreensão de cerca de 500 kg de maconha na prisão de sete pessoas. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo aqui a tecer as considerações iniciais. Primeiro, quero agradecer a presença do deputado e delegado de Polícia, o doutor Eli Grilo, vice-presidente desta comissão, do deputado Léo Portela, membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, o deputado João Leite, que se fazem presentes para que esta comissão possa entregar essas moções de aplausos. Eu queria agradecer imensamente a presença do 2º Sargento Vandeir Batista Corrêa, da Companhia Tático Móvel, do 62º Batalhão, do cabo PM Marcos Teixeira da Silva, também da Companhia Tático Móvel, do sexagésimo 2º Batalhão, do cabo PM Wendel de Paula Araújo Sena, que trabalham no serviço reservado do 62º BPM, do soldado Caio Henrique de Oliveira, também do 62º BPM, os lúcios policiais militares que estão aqui presentes, estão também representando o restante dos policiais militares, o 1º Sargento Hélio Ferreira Sanches, o 2º Sargento Fernando José Pereira de Lacerda, o 2º Sargento Ednei Magela de Oliveira, o 3º Sargento Júnior Márcio Cota Bessousa, o cabo Arlindo Márcio Batista, o cabo Gregson Rodrigues Araújo, o cabo Fabiano Sandi de Lima, o cabo Felipe Dornelas Artuso, o cabo Euler Felipe de Souza Isidoro, o cabo Sérgio Magno Rocha Cruz, o soldado Wallace Vieira de Aguiar, o soldado Fernando Armendani, sobrinho. E o aspirante, o Eliton Rodrigues Lessa, aspirante também lotado no 62º BPM. Feito o registro nominal de todos os colegas dessa tão brilhante instituição Polícia Militar, eu queria primeiro novamente cumprimentar e dizer que é uma honra para a Comissão de Segurança Pública, que aqui neste momento representa o Poder Legislativo de Minas Gerais, fazer a entrega dessas moções de aplausos aos senhores e em nome da população de Minas Gerais, a quem o Poder Legislativo representa pela via democrática, dizer muito obrigado e agradecer os senhores pelo belíssimo trabalho prestado à população de Minas Gerais. À medida que se tira um traficante de circulação, e aqui neste caso, com apreensão de meia tonelada de maconha e com a prisão de sete pessoas, na verdade os senhores estão contribuindo para, não só para a paz social, mas principalmente, deputado João Leite, para a tranquilidade de muitas famílias que, infelizmente, têm seus filhos cooptados por traficantes e por outros usuários para a prática, não só do tráfico, mas para o uso de drogas. Eu queria, em nome do Poder Legislativo, agradecer os senhores, a cada um dos senhores, e que os senhores pudessem levar esses agradecimentos, em nome da Comissão de Segurança Pública, para os demais colegas policiais militares que não puderam aqui vir. Quero deixar registrado, deputado Dr. Eli Grillo, deputado João Leite, ontem, ao conversar com o Coronel Giovanni Silva, comandante-geral da Polícia Militar, nos relatou a dificuldade, inclusive, de enviar todos os policiais militares até por contingência de gasto com diárias. Realmente, a Polícia Militar, o governo do Estado, atravessa um momento difícil. Fiz um apelo ao comandante-geral da Polícia Militar para que os senhores pudessem estar aqui, para que pudessem receber, em nome da Polícia Militar, essa moção de aplauso. A gente procura não banalizar a moção de aplauso aqui na Comissão de Segurança Pública, a gente procura fazer moções de aplauso em aquelas ocorrências que nós consideramos destaque. Essa é uma ocorrência de grande destaque, e eu que sou oriundo da Polícia Militar, que servir, inclusive, no Batalhão Rotano, no Comando de Viatura Rotano, durante seis anos. Nós sabemos muito bem o que é uma ocorrência de destaque. Nós sabemos quando ela foge ao senso comum das apreensões rotineiras, cotidianas, no dia a dia da Polícia Militar. Porque a Polícia Militar faz apreensões e prisões milhares todos os dias, porque ela funciona 24 horas por dia. Mas algumas são destaques, salto aos olhos. Então, eu queria, novamente, parabenizar os senhores e dizer o seguinte, muito obrigado, em nome do povo de Minas Gerais, pelos relevantes serviços prestados. O que nós podemos fazer e temos feito, deputado Alegria, deputado João Leite, é intermediar e fazer o melhor possível, em nome das forças de segurança pública do nosso Estado, junto ao governo do Estado. Como foi recentemente, essa última negociação em que nós fizemos um apelo muito forte ao governo, que colocasse em dia o pagamento do 10º salário e o pagamento do abono fardamento. Fruto de intervenção desta comissão, fruto de uma presença nossa permanente e de uma cobrança insistente com o governo do Estado. Obviamente que ainda nós temos outras questões que serão avocadas pela própria Comissão de Segurança Pública e especialmente na presença deste deputado. Que trataremos as questões que se ficaram para o segundo momento, deputado Alegria, que é a questão da reposição da perda inflacionária e também a retomada do pagamento do quinto dia útil. Esses dois pontos ficarão após o recesso de julho que a Comissão de Segurança Pública tem encabeçado, inclusive com a presença dos nossos deputados federais oriundos às forças de segurança pública que têm sido convidados o tempo todo para permanecer. Mas, neste momento, nós não podemos, até porque essa decisão é do Executivo, nós não podemos dar um aumento de salário para os senhores, nós não podemos dar uma gratificação para os senhores, mas podemos dizer em nome da sociedade o nosso muito obrigado de forma muito veemente que os senhores continuem atuando e lembrando, quando os senhores tiram um traficante de circulação, os senhores estão beneficiando toda a sociedade num conjunto. Retirar um traficante de circulação significa dizer ao pai e à mãe, olha, nós estamos tirando uma pessoa que poderia viciar o filho do senhor e da senhora. e isso é muito importante na busca da pacificação social. Falo isso com a experiência que quem teve no fronte, quem teve lá no fronte e que passou por essa experiência durante 15 anos. Nós sabemos o que é ter um filho, um parente, um sobrinho, um amigo, viciado em droga e, às vezes, muitas vezes, doutor Alegrilo, o traficante ali próximo à porta da escola, ali, aguardando o momento de distribuir a sua droga. Parabéns que Deus dê muita saúde aos senhores, muita capacitação, muito equilíbrio, discernimento, muita proteção divina e que Deus continue iluminando o caminho dos senhores e que os senhores continuem a brilhar em defesa da sociedade, honrando essa instituição bicentenária que nós todos temos um respeito enorme. Eu aprendi a respeitar muito mais a Polícia Militar, não enquanto estava lá, porque a gente está tão empenhado na nossa atividade de fim que a gente não consegue sequer, às vezes, enxergar a amplitude, a grandeza dessa instituição tão querida e tão honrada. Mas, agora, já com 20 anos de mandatos, olhando a instituição por fora, é que a gente consegue enxergar. Hoje, amanhã mesmo, deputado João Leite, eu estarei defendendo a banca lá da Fundação João Pieira, a minha monografia. E o recorte da monografia foi os impactos, os impactos na capacidade de resposta da Polícia Militar em face das leis orçamentárias. O deputado João Leite vivenciou comigo aqui quatro anos duros na redução do orçamento de investimento e custeio de todas as forças de segurança pública. Todas. Desde o mês de junho de 2015, nós passamos a perceber, o deputado Eri Grila ainda não se encontrava aqui, mas e o deputado João Leite, passamos a perceber a redução que foi do custeio e do investimento. Fruto, inclusive, de homolografia que eu faço a defesa amanhã na nossa pós-graduação lá na Fundação João Pieira. E nós sabemos o reflexo disso. E isso sim é papel da Comissão de Segurança Pública estar preocupada. Esse é o papel que nós podemos estar preocupados. Por que não está chegando o colete balístico? Por que o colete está vencido? Por que a munição está vencida? Por que a viatura está com pneu careca? Por que não tem uma lanterna, uma luva descartável? Por que o armamento, o fuzil que está à disposição da companhia, do pelotão, não está sendo utilizado? Por falta de recursos para treinar o policial a utilização daquele equipamento tão precioso numa troca de tiro, num cerco bloqueio e principalmente no enfrentamento do chamado novo cangaço que inclusive faço uma, dedico algumas páginas a mostrar aos índices como que explodiu essa modalidade criminosa. Eu e o deputado João Leite estivemos lá em Santa Margarida, visitamos familiares do Cabo Marcos e do Vigilante, estivemos lá presentes. Então, a Comissão de Segurança Pública tem um papel importantíssimo na atuação finalística de vocês lá na ponta da linha. Ilicínia, onde o Cabo Vanelli foi morto também, saindo de uma agência bancária, cujo colete estava vencido há três anos, denunciado pela própria mãe durante a audiência pública lá na cidade de Ilicínia. Então, essa preocupação nós temos, acompanhamos de perto e vamos continuar exercendo o nosso papel, que é fiscalizar e cobrar as políticas públicas por parte do Poder Executivo. Essa, sim, é competência nossa. Então, eu queria passar a presidência dos trabalhos ao deputado Aligrilo, para que eu possa me posicionar, deputado Aligrilo, e fazer a entrega das moções de aplauso aos bravos e heróis anônimos que todos os dias estão no combate ao crime. Passo a presidência do trabalho ao deputado Aligrilo. Assumo a presidência da reunião e antes de passar a palavra ao deputado, antes de passar as condecorações, as homenagens, eu gostaria também de render as minhas homenagens aos policiais que vocês levassem, aos seus colegas, também condecorados, homenageados, que aqui não puderam comparecer, e dizer a ele que, embora eu seja um oriundo da Polícia Civil durante 40 anos de enfrentamento das ruas, eu gostaria até de dizer, o sargento Rodrigues e o deputado João Leite, eu me aposentei dia 28 de janeiro que se passou. Dia 25 eu fui cumprir uma andar de prisão do chefe da quadrilha que sitiou o Beraba em São Paulo, na cidade de Indaiatuba. Se encontrava no sexto andar, tivemos que fazer malabarismo, descer do décimo para o sexto para poder fazer a prisão do elemento sem risco. Fizemos, não sei se vocês lembram, daquele sitiar o Beraba na chamada Rodoban, onde foi feito um mega assalto, e, graças a Deus, nós conseguimos obter bons resultados. Foi o final da minha carreira como policial. Mas eu gostaria aqui de fazer cor as palavras do sargento Rodrigues, do deputado, principalmente em razão do benefício que vocês trouxeram para as famílias. Quando nós fazemos uma pressão, e eu já vivi muito isso, eu estava aqui, o Rodrigues falando, eu imaginando, olhando para o rosto de cada um, eu imagino que quando se faz uma pressão desse vulto, é como se você marcasse um gol no Maracanã ou no Mineirão, jogo de cruzeiro atlético no final dos tempos. lá nos 45 do segundo tempo, a gente vibra com isso. E eu tenho certeza que vocês sentiram isso na pele, é imensamente feliz, você está ajudando a sociedade, você está aliviando a questão das crianças, dos adolescentes, dos adultos também que estão aí se perdendo nas ruas da cidade, cada esquina que a gente encontra um cara fazendo pedidos como um zumbi, vivendo como um zumbi, eu imagino a felicidade de vocês quando cumpriram essa missão e com esse resultado positivo. Então, eu gostaria de vocês levarsem aos seus colegas os cumprimentos de um delegado de polícia que pode ter certeza, eu cresci dentro do 4º Batalhão da Polícia Militar em Uberaba. Por ironia do destino ou por qualquer outro motivo, eu fui parar na Polícia Civil e represento essa instituição com toda grandeza que for necessário, mas jamais deixei de reconhecer essa bicentenária e cor-mã nossa, porque não há como você desligar a Polícia Civil da Polícia Militar. Quando uma pratica um ato lá nas ruas, a outra tem que estar muito bem estruturada para dar sequência ao trabalho dentro das delegacias e nas investigações. Levo o meu abraço, meus parabéns a todos vocês, continue dessa forma, cada operação dessa que vocês fizerem, nós seremos praticamente obrigados, não é, Rodrigues, a reconhecer os valores de vocês aqui. Está bom? Muito obrigado. Sargento Rodrigues. O senhor, cadê a pauta? Deputado João Leite, eu gostaria que a V. Exª acompanhasse o deputado Sargento Rodrigues nas homenagens. Sargento Vander Batista Correia. Cabo Marcos Teixeira da Silva. Cabo Wendel de Paulo Araújo Sena. Esse ainda leva o nome, Sena. Caio Henrique de Oliveira Gouveia. O senhor, só um instantinho para eu descer que eu quero me posicionar para a foto aí, viu, senhor presidente? Obrigado. Devolva a palavra ao senhor presidente. Devolva a presidência. Deputado João Leite, V. Exª, as suas considerações. Eu queria dar as boas-vindas aos policiais militares, aos policiais civis, e parabenizar a ação da Polícia Militar, em que eles representaram os outros militares também que participaram dessa ação, ação importante. Eu, na minha vida, eu ouvia sempre essa questão das drogas, e muito envolvido no esporte, era algo assim difícil para a gente ter contato com isso, apesar de ter visto algumas vezes o doping no futebol, especialmente quando eu joguei fora do Brasil. Mas me chamava muita atenção que foi o primeiro país a abrir, deputado Eli Grillo, e liberar as drogas, que foi a Holanda. E, quando íamos jogar na Holanda, me assustava as ruas, os canais de Amsterdã, aquela fumaça. E o que mais me impressionava eram os jovens jogados debaixo das pontes dos canais. e eu fiquei pensando, a droga não é um problema moral, a droga é um problema social. Nós estamos perdendo os nossos jovens para as drogas. Belo Horizonte já tem 8 mil pessoas morando nas ruas de Belo Horizonte. Me impressiona, às vezes, e para o interior também, vendo pessoas que elas perderam a ligação social delas. Muitas vezes, quando nós homenageamos as polícias, o deputado Sargento Rodrigues sempre tem esse cuidado, algumas pessoas falam assim, tem que liberar a droga. É porque eles não viram onde foi liberado o que acontece. Então, eu queria parabenizar a Polícia Militar por essa ação tão enérgica, tão firme, tão importante em defesa do nosso país, em defesa do nosso Estado. Parabéns. Estou aqui feliz por essa ação da polícia. Vamos homenagear também a Polícia Civil. quero homenagear especialmente os investigadores, lembrando do meu pai, que, de memória mais especial, serviu a Polícia Civil a vida toda. E, quando eu fui buscar o atestado de óbito dele, estava escrito o atestado de óbito dele, não deixe herança. Eles é que não sabem o que ele deixou para os cinco filhos. Entrar em casa, tinha uma investigação rigorosa, para ver se estava trazendo alguma coisa da rua e tal. Então, é com muita alegria que eu vejo os investigadores aqui, me fazem lembrar do meu melhor amigo, alguém tão especial na minha vida. Parabéns. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia os recebe com muita alegria, com muita satisfação e espera vê-los aqui mais vezes, trabalhando para o nosso Estado em defesa do Estado. Obrigado. Devolvo para o presidente. Obrigado, deputado João Leite. Novamente, eu quero agradecer todo o empenho, todo o trabalho. O sargento Vandeir, o segundo sargento, ficou responsável por levar as demais moções de aplauso aos demais colegas policiais militares que participaram também. Nós temos aqui duas ocorrências, duas ações da polícia, uma da polícia militar, outra da polícia civil, inclusive de combate ao tráfico. A polícia civil, inclusive, os colegas aqui da polícia civil, chegaram a apreender um milhão de reais em espécie e quatro carros de luxo. E, quando a gente consegue apreender o dinheiro, nós sabemos que nós estamos quebrando a principal espinha dorsal do tráfico. porque, quando a gente apreende o dinheiro, é que a gente consegue. Porque a única modalidade, pelo menos no meu humilde conhecimento, deputado João Leite, a única modalidade de crime organizado no país, no Brasil, é o trafo de drogas. Porque o conceito de crime organizado normalmente é banalizado pela imprensa, por pessoas, pelos policiólogos, a turma que gosta muito dos poetas, a turma que gosta muito de poesia. Agora mesmo, eu vi um termo ali no plenário, deputado João Leite, a situação em privação de liberdade. O cara está comendo uma cadeia lá e muda o nome. Tem gente que consegue, viu, doutor Grilo? Consegue um determinado projeto ali que foi encaminhado. Agora, eu estou escutando a turma mais à esquerda, a situação em privação de liberdade. Está preso, está no xadrez, está cumprindo pena e troca-se o nome para suavizar. Troca-se o nome para suavizar. Mas é a mesma turma que é aquela mesma cantinela que a gente conhece, deputado João Leite. Então, são duas ações policiais, uma da Polícia Militar, outra da Polícia Civil, de grande destaque, porque, quando você apreende a droga, você tira o produto. Então, de certa forma, você está descapitalizando. Onde você apreende dinheiro e veículo e a droga, você dá um duro golpe na quadrilha. E a única modalidade de crime organizado que ainda nós temos no Brasil é o trafo de drogas. Porque tem estrutura hierárquica, além da estrutura hierárquica, tem objetivo, lucro, e, em muitas das situações, tem o braço do poder público. Então, o braço do poder público, no conceito de crime organizado, ele é fundamental para que isso se caracterize. E, os senhores, quando fazem uma apreensão dessas, dão um duro golpe nos traficantes. Eu vou deixar aqui os policiais militares, caso queiram ausentar, podem ficar à vontade. Nós passaremos a outra fase agora, que é a entrega das moções de aplauso aos policiais civis. Então, vocês podem ficar à vontade. Se quiser permanecer, permaneça. Se quiser, se ausentarem, porque a gente sabe que eles saíram de Caratinga, viu, gente? Então, eles tiveram que levantar de madrugada para estar aqui para receber. E vieram em número de quatro, porque não poderia vir o todo, o todo era um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, policiais militares. E, segundo consta, não há dinheiro para pagar a diária, inclusive. Então, também, e eu ouvi isso, foi do comandante geral da Polícia Militar, não foi de um escalão lá. Deixa eu só passar a outra fase, que é o do tempo regimental. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do povo presente, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada, a seguir, às onze e trinta horas, com a finalidade de proceder à entrega de votos, de congratulações com a equipe de policiais civis que atuaram na ocorrência em Belo Horizonte e determinam a lavatura da atos, em Serro, e em Belo Horizonte